Estruta do sacrifício! Ah, pegaria do balanço! E aí pessoal, estamos de volta com o Guacamille. Agora a gente tem o pulo do bode. Melhor golpe, melhor técnica de todos os tempos. Então agora a gente vai voltar pra vários lugares. E vai ser diferente. Ixi, acho que o bicho acordou. Agora fodeu. Ih, ele foi embora. Eu tenho que ir atrás dele. Acho que se eu cair aqui eu morro, né? Opa! Sim. Então vamos procurar algum lugar que dá pra usar o pulo do bode. Ih, é uma galinha. Oi cara, se der uma preguicinha quando estiver em uma parede, segure Y pra segurar firme. Ou não aperte nada, aproveite a queda. Ah é, não se esqueça também, preciso dar um pulo maior na parede segurando o ar. Ah, posso segurar na parede ou escorregar. Ah! Vários, vários botões. Ah, nossa, mano. Pra cá, pra cá. Escorrega, pula. Que droga. Será que dá pra ir direto? Sem pensar? É, geralmente é assim esses jogos, né? Quando você começa a pensar demais, você se fode. Só um minuto. Eu esqueci de... Esqueci de ligar o... O cronômetro. Pra quem não sabe, eu uso o cronômetro nesse jogo. Porque... Como não tem fase. Daí... A cada 10 minutos eu paro o jogo, entendeu? Tem dinheiro pra comprar coisas? Tá, agora eu realmente vou juntar dinheiro e comprar a fantasia de galinha. Vai ser muito legal. Redbot. Hum... Não sei se eu quero fazer isso. Vamos lá. Opa. E vai. E... Não. Droga. Tão perto. Escorrega. Escorrega. Ai, me desço. Passou. Não. Segura na parede, mano. Que porra. Parece retardada. Aí, aí, aí. Agora foi. Não precisava nem ter acelerado. Mais um pedaço de vida. Isso aqui é muito... Sei lá. Strider. Muito Mega Man X, né? Ficar pulando na parede. Tá, deve ter mais segredos pra direita. Não, não deve ter porque... Ah, agora sim. Acho que quando tem essas coisas de... De comprar os... Os updates. Comprar roupa nova e tal. Acho que... É o caminho certo, tá ligado? Então o segredo deve estar do outro lado. Gastei meu Shariuuken a toa. Olha. Um, dois, três. E... Eu ia dar cabeçada. Ah, não dá pra combar a cabeçada. Tem que enrolar, eu acho. Vamos tentar. Um, dois, três. Rola a cabeçada. Ah. Ok. Vixe. Ah, tá. É exatamente isso. Essas coisas é muito... Tipo, intuitiva, tá ligado? Quando você costuma jogar muito jogo de plataforma, você entende, tipo... Você consegue deduzir o que é que você tem que fazer nas coisas. Opa. Viu? Que isso. Não dá pra interagir com essa coruja? Não. Vixe, agora tem vários bichos. Shariuuken. Esses bichinhos pequenos que é chato, mano. É que eles morrem rápido. Mas, porque senão... Tentar desviar e dar um Shariuuken nele pra ficar bonito. Ó. Aí sim. Ah, tem um... Negócio aqui. Mais vida. Aí. Alguma coisa de me coracione. Me coracione. Aqui é pra voltar pro mesmo lado, né? Então vamos subir. É, acho que eu devia ter ido pra direita mesmo. Lá deve ter mais... Mais coisa secreta, mas tudo bem. Ixi, é aquela mina lá. Não. Luchador. Você não viu o Alebrije por aí? Ah, aquele bicho que é o Alebrije. Ele é grande, colorido. Parece um peste misturado com uma jararaca. Ele é quase o tamanho de uma casa. Ah, você tá escondendo, não é, Lutaljor? Lutaljora, eu falei. Eu acabei de inventar uma palavra. Cada segundo que eu passo procurando, é mais um segundo que o Kalaka passa sozinho com aquela truta do sacrifício. Ah, pegaria numa lança. Três pontos. Reticências. Hanf. Reticências. Peço desculpa por você ter visto isso, Luchador. Bom, preciso encontrar aquele Alebrije idiota. Da próxima vez que nos encontrarmos, talvez podemos bailar de verdade. Possamos. Não sei porque eu falei podemos. Ok. Ah, tá. E toma uns monstros pra acompanhar também. Opa. Ah, será que isso que é o golpe de fogo? Que eu não consigo escapar? Porque eu tô tentando desviar e não tô conseguindo. Vixi, mano. Isso aqui vai ser... Vai ser caótico no futuro. Meu Deus. Tá, então esse cara é tipo um inimigo que vai aparecer várias vezes. Então é de boas. Eu tô gastando toda a minha estamina. Mano. Ah, tá. Eles derrubam um orbe vermelho e recuperam minha vida. Tá, agora que eu tô entendendo as... Algumas mecânicas do combate. Quando eu mato o inimigo, eu recupero um pouco de vida. Então é... É tranquilo. Vamos lá. Probeçada. Esse jogo é muito legal, cara. Ai, meu Deus. Nossa, nem vi que dá o pra morrer ali. Oh, oh, oh. Aí sim. Vamos lá. Nossa, nossa. Um, dois, três. Shoryuken. Cabeçada. Um, dois, três. Gaste pra baixo. Um, dois, três. É, acho que esse é o melhor combo pra... Pra esses carinhas gigantes. Acho que pra todo mundo. Um, dois, três. Shoryuken. Cabeçada. Não. Um, dois, três. Shoryuken. Um, dois, três. Cabeçada. É, se bem que dá pra ficar fazendo Shoryuken pra sempre. É tranquilo. É, eu precisava muito de um pulo duplo, mano. Oh, de... Porra. De novo. E eu não tenho. Tá, deixa eu esperar carregar. Agora vai. Opa. Ah, tá. Agora as escadas. Como a gente tá de dinheiro? Mil novecentos. Ok. Não dá pra ir. Ah, agora vamos lá. Agora o bicho vai pegar aqui. É... É. Vamos ver. Tostada. Parece que o Kalaka realizou uma cerimônia aqui. Você chegou tarde demais. Aonde será que eles foram? Talvez devesse voltar com a Santa Lotita pra procurar pistas. Mais pistas, mano. Aí você tá querendo me fuder, mano. Bicho, eu tô... Tô fora da tomada. Pera. Quase acabou a bateria no meio do negócio. Sou com o maior pressentimento a respeito disso. Vixe. Vamos dar o fora daqui. É o Alebrije? É. Então no próximo episódio de Guacamille, a gente vai fugir do Alebrije. Até mais.